Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 E se você tem medo de fazer trade no Ultimate Team e perder as suas coins, irmão Eu super aconselho que você assista esse vídeo até o final Porque você vai aprender muitas coisas Para a galerinha que está chegando agora no canal, está conhecendo o nosso trabalho agora Eu super aconselho que você inscreva-se no canal e ative todas as notificações Para receber o nosso conteúdo em primeira mão Bora lá para o conteúdo do vídeo muito interessante na data de hoje Tivemos aqui, vou continuar no Futebeam Tivemos aqui dois DMEs novos, dois DMEs de jogadores Que é aquele DME Showdown E aí o time que vencer, o time que vencer O jogador ganha o upgrade de dois overais Se der empate, cada jogador ganha um de upgrade, beleza? Então nós temos aqui o Zinchenko Jogador lá do Manchester City Premier League, linka muito bem Lateral, está ali com um pace de 90 E para lateral o pace é muito importante Então se essa carta ganha dois de overall Ela se torna ainda mais interessante E nós temos aqui o Herman Que aí é uma carta não tão interessante assim Não linka tão bem assim Enfim, é uma carta que não é tão interessante Realmente não é Porém, ainda acredito que algumas pessoas vão sim fazer esse DME aí do Patrick Rima Mas a esmagadora maioria vai fazer o DME do Zinchenko E aí rapaziada, é que entra uma parada No vídeo de ontem que saiu aí de análise do mercado Ontem eu soltei o vídeo mais cedo, tá? Estou tentando soltar o vídeo um pouco mais cedo Até mesmo porque tem muitas pessoas que Ou vão dormir cedo Ou não tem tempo para poder investir muito tarde Então assim, como às 18 horas O mercado já deu uma baita estabilizada Tipo, já está na hora de comprar Ou já está na hora de vender Enfim Eu pretendo soltar o vídeo cada vez mais cedo Até mesmo também porque me libera para fazer outras coisas, tá? Bom, no vídeo de ontem eu falei que existiam apenas dois investimentos Que eu recomendava para rapaziada Número 1 era o Fernandinho Overal 84 Saindo aí por média de 15, 16K E tipo Como que eu posso te explicar? É, era o Fernandinho e cartas UCL, tá? E aí o que eu fiz? Aí hoje eu fiz um teste, tá? Mandei aqui nos nossos três grupos do WhatsApp Vou mostrar para vocês aqui Esse grupo aqui, ó Olha aí, aqui em cima 224 pessoas Esse outro grupo aqui 221 pessoas E esse outro grupo aqui 227 pessoas, beleza? Então aí são mais de 600 pessoas Na verdade são mais de 660 pessoas no total E aí rapaziada Eu falei, pessoal É, quem mandou, né? Quem investiu aí no Fernandinho Me manda no privado E aí vamos dar uma analisada aqui Aqui, ó O nosso brother aqui comprou um Esse daqui não comprou Já troquei uma ideia com ele Esse daqui mandou um áudio Eu não consigo ouvir o áudio agora Esse daqui, ele fala que comprou Mas diz que vai tomar prejuízo E não consegue lucrar É, só que ele não fala Por quanto que ele comprou Tipo, para mim é uma questão de inteligência Se eu falei para você comprar uma carta De, tipo, a carta do Fernandinho Estava por 16 mil E você foi lá e comprou ela por 20 mil Pera aí, meu amigo Tem alguma coisa errada Ou então, se você comprou ela Antes de abaixar Não sei, cara Ficou meio estranho isso daqui Tá? Esse daqui não sei do que se trata Esse daqui comprou Dois Esse daqui, ó Ainda quer investir no Fernandinho O Pedrinho ainda quer investir Irmão, não dá, cara Já passou a oportunidade Pode crer Cadê, cadê? Vou segurar Ah, esse daqui, ó Vou segurar e vou tentar alguns aqui Hoje vi o novo vídeo do canal Ele está muito top Diz para investir no Fernandinho Mas eu tive medo, né? E aí foi justamente por causa do Manuel Que eu pensei no título do vídeo Que é para rapaziada aí Que costuma ter medo, tá? Aqui está perguntando Como que é o procedimento do trade Esse daqui comprou só 4 E aqui acabou, tá? Aqui são outras conversas Então, rapaziada De 600 pessoas Pode ter outras pessoas Que investiram E pode ter outras pessoas Que investiram E que, tipo Não me mandaram ali Mas perceba Que de 600 pessoas Nós não temos nem 5 pessoas Nem 5 Irmão, se eu abrir aqui Esse grupo agora Eu vou desbloquear aqui ao vivo Tá? Para você ver as mensagens pipocando Porque, tipo assim Não é que a galera não interage no grupo A galera interage A galera sabe o que está acontecendo Só que o medo de perder Muitas vezes Ele é maior do que a vontade de ganhar E o medo de perder Sendo maior do que a vontade de ganhar Dificilmente você vai ganhar, tá? Parece uma frase da Dilma Nossa presidenta Dilma Mas é verdade E, tipo assim Eu até compartilhei com vocês O João Pedro está me chamando Para uma pare aqui Não dá não, mano Agora não dá não Segura aí Já estão começando a digitar aí Presta atenção Daqui a pouco você vai ver O tanto de mensagem Vou colocar no outro grupo aqui Vou colocar no grupo aqui Vou colocar em uma outra mensagem Qualquer aqui Só para vocês verem ali Pipocando Ah... Estava falando sobre a questão Do medo E da vontade Lembra? Não sei se você assistiu esse vídeo Mas, tipo Eu falei que, mano Um dos piores sentimentos Que eu tive essa semana E olha que essa semana Eu tive muitos sentimentos ruins Ah... Estava relacionado A, tipo Eu saber o que eu tinha que fazer E eu não fiz Tipo Eu sabia que eu tinha que investir Em 83, 84 E eu não investi Então, tipo É... Na segunda-feira Eu poderia ter No domingo, né? Eu poderia ter investido Na segunda-feira Eu teria transformado 4 milhões Como é que é? Teria transformado 4 milhões Em pelo menos 6 milhões Na segunda-feira Eu deveria ter investido Novamente Melhor É, na segunda ou na terça Deveria ter investido Novamente Se eu tivesse investido 6 milhões Eu teria Transformado 6 milhões Em 8 milhões Só que Por que Que eu não fiz Preguiça Procrastinação Enfim Fraqueza Enfim Não foi nem medo Que o medo Na verdade É o motivo Pelo qual A maioria Da rapaziada Acaba não Lucrando Acaba não Ganhando coins E aí Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Algumas Ponderações Sobre isso Tá? É... Aqui nós temos 2 DMEs Nós temos 1 DME 84 E nós temos 1 DME 1 DME 84 E 1 DME 86 Se não me engano É, acho que é 1 DME 84 E 1 DME 86 1 DME 86 Pede jogador Da Premier League 1 DME 84 Pede jogador Do Manchester City Então tipo Eu sabia Que isso ia acontecer Não Eu não sabia Porém rapaziada A gente trabalha Muito com os sinais Que a EA manda Pra gente Então na data De ontem Não teve DME De jogador Não teve DME Dando pacote Então a gente Tinha certeza Que algum DME Viria hoje Algum DME Viria hoje Com certeza Eu tinha Praticamente certeza Que seria um DME De jogador E DME de jogador Geralmente Mesmo não sendo Tão bom Ele acaba sim Raipando Algumas cartas E como o mercado E como o mercado De uma forma geral Já estava Bem alto Já estava Praticamente Tudo Bastante caro O que eu raciocinei O que eu pensei Vamos nos mais óbvios Se temos ali Alguns 84 Interessante Pode ser Que esses 84 Subam E Analisei bem E falei Pra rapaziada Rapaziada De todos Os que eu vejo Aqui Que tem um potencial Maior É o Fernandinho Não falei Nenhuma outra carta Por que? Vamos lá Vamos supor Que a carta Do Fernandinho Caísse Pô A carta do Fernandinho Caiu de preço Caiu de preço A carta do Fernandinho Ó Quem comprou Por 15 É 17,50 Pô Já é um lucro Considerável Não é um lucro gigantesco Mas é um lucro Considerável O que que eu pensei Pô Essa carta do Fernandinho Ela está constantemente Batendo aí 16 mil Então vamos supor Que nós compramos ela Por 15 Por 15 15,500 Na pior das hipóteses Se Ela voltar a bater aí 16 mil A gente recupera A nossa grana Sem tomar prejuízo Se vem algum DME E ela bate 18 20 23 mil Como já aconteceu A gente imita Ela vai bater 23 mil agora Eu acredito que não Tá Eu acredito que No máximo Aqui Umas 18 mil Coins Já é meio Ali que Um bom Sinal Para a gente Poder vender Ela Mas Eu vou esperar Mais um pouco Porque Muita gente Em casa Muita gente Jogando Game Bastante gente Fazendo Os DMEs Então Eu acredito Que essa carta Tem um potencial Ali De 18 Até 20 20 Se a gente Tiver Bastante sorte Tá Mas Vamos ir Acompanhando O mercado Para ver O que Que vai dar E além Da carta Do Fernandinho Eu também Falei Para a rapaziada De cartas UCL De cartas UCL Ó O Lazare Que eu indiquei Lá para a rapaziada Quando estava 2.500 Já está 2.900 Que mais Aqui Cadê O Pavard Ah O Pavard O Pavard Que estava 1.800 Já está 2K Então perceba Que a gente Analisa O cenário Tá E aí A gente vai Compartilhando Algumas dicas Eu acho Que do Chelsea Eu não falei Nenhuma Né Não indiquei Nenhuma Ah O Phil Folden Que Na minha Conta secundária Eu paguei 1.500 E eu comprei Carta Para caralho Dele Já está 2K Então já tem Um lucro Em cima Disso Daí Na conta Primária Não investi Ah Acredito Que basicamente Seja Essa parada Aí Então Rapaziada Para quem Tem medo Cara O que eu posso Dizer para você É o seguinte Se você Continuar Com medo Você Nunca vai Conseguir Ganhar Coins Agora Uma coisa Que Você não Pode Fazer É ver As pessoas Lucrando E depois Que a rapaziada Está lucrando Aí você Tentar Fazer O trade Mano Aí infelizmente Não tem o que fazer A gente Não pode Te ajudar Tá Infelizmente Essa é a verdade Para a gente Poder finalizar Lázaro Por que Que você Passa Dicas De Trade Mostrando Cartas Cara Eu não Gosto De ser Muito Teórico Então Tipo Ah Eu vou Fazer Uma Análise Aqui E vou Jogar Para o Vento E vou Falar Para você Comprar Foder Comprar Forragem Que não Seu Que não Mano Eu prefiro Fazer Análise Uma análise Mais Profunda Um Vídeo Mais Longo Que é Para aquele Cara Que realmente Quer Aprender Fazer Trade Não É Só Para Ganhar Visualizações Mano Se Fosse Para Ganhar Visualizações Eu Inventava Um Monte De Vídeo Lero Lero Aqui Nada A ver Com Nada E Eu Ia Ganhar Muito Mais Visualizações Mas Isso A curto Prazo A médio Longo Prazo Não Vejo Um Valor Nesse Tipo De Conteúdo Agora Se Valioso Beleza Então Por isso Que eu Gosto De Analisar Carta Por Carta Analiso Também O Mercado De Uma Forma Geral Por Overall Analisamos Mas Quando Você Pega Carta Por Carta Fica Mais Interessante Se Formos Falar Que Pô Lázaro Você Poderia Ter Falado Para Rapaziada Comprar Overall 84 Não Não Poderia Por Porque Não Foram Todos 84 Que Subiram Não Foram Todos Dos 84 Que Subiram Se Analisar Aqui A maioria Deles Já Começa A Cair Imagina Se Eu Falo Vai Lá E Comprar Qual Que É Minha Responsabilidade Entende O que Eu Estou Querendo Dizer Tipo Eu Não Vou Passar Uma Carta Que Eu Não Sei Quando Ela Vai Subir O Fernandinho Já É Uma Coisa Um Diferente Outras Cartas As Cartas UCL Já É Uma Coisa Um Pouco Diferente Beleza Então Assim A Gente Não Começou A Fazer Trade Agora A Gente Já Tem Bastante Tempo Tive Bons Professores Então Tipo Aprendi Pra Caralho Com Gerbil Com O Louco Do FIFA E Várias Outras Pessoas Do Cenário Que Realmente Manja Fui Buscar Bastante Conteúdo Grinho Entender Como Que A Rapaziada Faz Lá Fora Também Tudo Conteúdo É Esse Mano Não Fica Com Medo Se Você Continuar Com Medo Você Nunca Vai Ganhar Coins Beleza Vou ficando Por aqui Até o Nosso Próximo Vídeo Um Forte Abraço Tchau Fui